Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo e estamos de volta com o Rio World. Aqui não é o desafio, né? Aqui é a tribo despreparada, isso. Não são mais crianças, tá? Já é tribo despreparada só. O Jefferson aqui, ele tá com 21 anos, olha aí. Já pode beber. Bom, o que eu preciso aqui? Como acabou de chegar o coletor de tributos reais, e é bem o Jefferson mesmo que é o meu, entre aspas, especialista, né? Ele tá com um negócio ali na cabeça. Eu vou colocar ele pra fazer uma entrega pro coletor de tributos. Eu quero colocar o Jefferson aqui como realeza. Vou começar a entrar nessa parte aqui. Demorei, né? Pra entrar nessa parte, mas eu aprendi muita coisa nessa base aqui. Deixou. Cadê o bicho? Negociar. Vamos lá. Vai, Jefferson. Pega ele no... Aí. Cada... Quanto eu consigo de favor real por cada ouro? Acho que eu consigo ver no... Quanto é que eu consigo de favor? Nossa, cada 100 de ouro eu consigo um de favor, é isso? Acho que é. Não. 70... Sério, mano? 67? Tá meio quebrado esse número aí, né? Não. Não tem prisioneiro? Um de favor real pro Jefferson. Preciso fazer mais missões referente ao Império e deixar o Jefferson fazer. Deixar o Jefferson como meteoro de aço compactado. Não é aqui. Eu tô estranhando. É, quer dizer, na verdade, eu não tô estranhando. Na verdade, se vocês perceberem, nos últimos episódios, o Randy mandou várias invasões. Ele mandou várias invasões. Mas... É... Ele tá espalhando as invasões, né? Então eu tive invasões em mapas onde não tinha nada. Ó, o Truta tá metendo bronca ali. Opa! Chegou mais um Odeão. Breixos. Mano, já pega as suas coisas e some daí, já. É... Aqui. Formar caravana. Breixos. Escolha a rota. Pra cá. Ok. Confirma. Confirma. E vem pra casa. Vem pra casa, meu filho, que aí não tem nada pra você, não. Compulsão alimentar. Falando isso, eu nem vi se o Breixos é bom. Perfil do Breixos. Gatilho fácil. Ciumeto. Ah, é mórbid. A meditação dele é no cemitério. Nave desfoliante. Ok. É, o Mecanoide vem no mapa onde tem riqueza, né? Eita pomba. Agora eu confesso que eu fiquei um pouco com medo. Confesso que... Eita, tem uma sangria desatada aqui. Confesso pra vocês que... Isso aqui me deu um pouco de medo agora. Cara, mas será que eu consigo usar ainda os coletores de tributo? Eles vieram de baixo, né? Eu vou tentar. Eu vou tentar. Tá bonito isso aqui, hein? Caroline. Usar morteiro. Alexandre. Usar morteiro. Enguia. Usar morteiro. Depois eu vejo as armas deles. Usar morteiro. Usar morteiro. E todo mundo? Acho que sim. Acelera. Orra. Caramba, explodiu do lado? Não, já foi. Espera aí. Ao invés de eu mirar na nave, eu acho que eu vou mirar... Mais centralizada aqui onde eles acordaram. Vai dando dano neles. Isso. Nice. Vai acabar destruindo a nave só porque eu não quero, né? Caramba, esses bichos têm uma resistência monstra, mano. E todos eles estão com o canhão, né? Igual eles aí. Quantos tiros eu tenho ainda? Existe, eu tenho bastante. Vamos forçar o ataque nesse primeiro que tá vindo aqui. Chega. Ai, quebrei meu fio. Tá bom. Todo mundo pra cá. Pera aí que tem gente aqui que é um mosquito. Que tem que vir pra cá. Quem mais? Carlago tá zoada. Truta tá com granada. Equipa granada de pulso. Jefferson tá com granada também. E que o Jeff tá com granada? Equipa seu rifle de precisão excelente. O Kenta fica com a espada. O Kenta é muito covarde, mano. Enguia vai colapsar, Alexandre tá de boa, Carlago tá de boa, Jana tá de boa, Marfim tá de boa. E aí, o Truta tem que vir pra cá agora, né? Vamos soltar a pausa. Caravana chegou. Cadê o Breixos? Aí veio por cima. Já entra equipando... Minigun. Tem a minigun. Excelente ainda. Mosquito. Esquema 1, hein, mosquito? Seu cara. Truta. Quem é que não vai conseguir acertar aqui? Pra cá. Caroline tá meio que desabrigada. Vem pra cá. Enguia. Vem pra cá. Alexandre tá de boa. Ieda não vai conseguir acertar. Vem pra cá. Kenta. Espera na esquina. Elonos. Vem pra cá. Vem pra cá. E Jana. Vem pra cá. Acho que aqui fica de boa. Pegou o Kenta ali na esquina, hein? Adaptado o quê, mano? Elonos. Elonos. Opa! Isso aí não tava nos planos, não. Esse tiro aí não tava nos planos, não. É que desgraça esses bichos, mano. Será que ele consegue? Inverno vulcânico. Alô, resgata! Eu acho que ele não vai conseguir resgatar, não. Acho que é GG pro Kenta, hein? Vai, que bicho do inferno, mano. Oh! Vai, mostra como é que funciona a minigun pra nós. Kenta. Morte em quatro horas. Ele não vai conseguir, mano. Ah, legal. Ieda tá de boa. Resgata o Kenta, que o Elonos aguenta mais um tempo ainda. Tem mais um mecanoide vindo ainda, mano. O Jefferson é um bom médico? Treze. Jefferson é um bom médico. Marfim desistiu. Marfim desistiu desta comunidade. Ele decidiu partir e buscar uma vida melhor em outro lugar. Você pode tentar prender ele enquanto ele parte. Caso contrário, você ainda poderá ver ele novamente algum dia. Isso aconteceu por causa de mau humor. Mano! Você tá de sacanagem, o maluco. O maluco arregou pra minha colônia, velho. Fugir, não. Vagabundo. E o Kenta, hein? Será? Será? Acelera a mão um pouquinho. Ieda. Quanto tempo o Kenta tem? Três horas. Dá tempo. Ieda volta pra cá. Ih, mano. Peraí que tá meio... Tá dando abrigo pro bicho? Jefferson. Prioriza o tratamento do Kenta. Mano, medicina aqui, velho. Mano, esse... Esse tá de brincadeira. Duas horas. Seis horas. Dá tempo. Dá tempo. Tão safe. Tão safe. Tão safe. Caramba, acabou a munição das armas. Minigun é loucura, né? Ai, que doideira. Kenta. O Klonus pode se tratar. Aí, beleza. Tá curando ali. GG. Rapaz. A treta foi bonita, viu? Ok. Acabou de entrar e já tá indo embora. Jefferson. Cadê breixos? Breixos. Breixos. Ieda, você consegue? É, o Elonus caiu, mano. Truta. Não posso tentar prender? Fugir não, vagabundo. Pensando o quê? Tá preso. E essa porta aberta aqui, hein, Marcelo? É, dá minha minigun aqui. Ieda. Não pode transportar, mas o truta pode. Sem local configurado vazio pra armazenar isso? Como assim? Ela é o quê? Normal? Só pra tirar da porta. Isso. Eita, nós. Isso, do lado da enguia. Putz, mano. Caramba, esse episódio aqui foi intenso, hein? Todo mundo se curando, beleza? Beleza? Ô, louco, bicho. Vou aproveitar. Eu vou fazer o seguinte. Eu acho que eu vou fazer duas dessa aqui. Na verdade, pra prisioneiro, né? Copiar isso aqui. E fazer um pra prisioneiro. Será que dá bom? Mano, o recurso eu tenho. Deixa eu fazer uma blueprint aqui. Acho que eu já tenho uma blueprint. Não é essa. Também não é essa. Eu já tinha, já. Hospital. Instalar. Infecção aí. Instalar. Acho que é isso. Deu bom. O pessoal tá se tratando. Mas, caramba, quanta centopeia, mano. Ok. Vou até quebrar a parede aqui, ó. Perigo, hein? Alexandre já tá descascando eles. O Kenta já pode levantar. Ainda não. Beleza. Ó, tudo descarregado as armas. Finalizar esse episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Deu bom. Valeu e... Falou. É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino pra ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço. E até o próximo vídeo. Tchau, 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 tchau Legenda por Sônia Ruberti